Mais um salado de uma notícia que mistura empatia e solidariedade. A Polícia Rodoviária Federal está mobilizando a comunidade de Parnaíba em prol de crianças que enfrentam o câncer. A campanha Policiais contra o Câncer Infantil busca doações de sangue e leite em pó para ajudar essas crianças em um momento tão delicado. Veja os detalhes com o chefe da Polícia Rodoviária Federal, Guto Sampaio. Essa campanha é uma campanha nacional que ocorre na PF desde 2013. Esse ano nós estamos principalmente com a arrecadação de leite em pó aqui na sede da delegacia, próximo ao aeroporto e na nossa UOP, ali no quilômetro 33, saída para Buriti dos Lopes. Quem quiser doar, pessoal, ajude essa causa nobre. Nós começamos no dia 1º de novembro e as doações vão até o dia 13 de dezembro. Logo após a aquisição dessas doações, a gente vai fazer a doação para essas instituições. Além da parte das arrecadações de leite em pó, também vai ter a parte da doação de sangue voluntária, que a gente também convoca a sociedade a nos ajudar para esse tipo de doação. E também vai ter a participação ativa dos policiais indo nos locais, participando de eventos e levando um pouco de calento a esse pessoal que sofre com câncer infantil. Virou uma campanha anual e nacional e todos os anos a gente vai dar ênfase a essa campanha. É um gesto simples, mas que faz toda a diferença na vida dessas crianças e as suas famílias. E bonito ver como que a sociedade pode se unir em momentos tão importantes. E você já pensou aí em participar, em colaborar, exercitar a cidadania e também a sua solidariedade? Toda ajuda é muito bem-vinda com essa ação nobre dos policiais, da Polícia Rodoviária Federal. Aí na sua tela você vê todos os requisitos aí para fazer essa sua contribuição desde o dia 1º de novembro até o dia 13 de dezembro. Portanto, as doações aqui em Parnaíba, na Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, próximo ao aeroporto, no posto da PRF também para você que transita entre os municípios de Parnaíba, Buriti dos Lopes, na BR-343. Então participe doando Leite em Pó, uma campanha muito válida que vai aí ajudar a toda a população brasileira de forma especial a essas crianças vítimas de câncer.